Salve galera, hoje é dia de bastidores. Vou falar um pouquinho dos bastidores, fiz recentemente uma resenha sobre Sailors on the Star Sea, na tradução que a gente tem em português hoje, da New Order, marinheiros do mar sem estrelas, eu diria que talvez seria, na minha análise, navegantes no mar sem estrelas, mas isso é uma coisa minha, então não vou entrar nesse mérito. Fiz uma resenha agora, a gente vai falar sobre os bastidores, nessa versão foil tem uma entrevista com o próprio autor, que remete aos bastidores da aventura, que é o que a gente vai bater um papo aqui agora, trocar esse XP. Então, aqui, dentro dessa versão foil, ele traz aqui uma entrevista com o autor, que seria a retrospectiva da aventura. Então ele começa falando que essa é uma das aventuras mais badaladas do DCC, ela é normalmente muito comemorada, que ela é considerada um padrão ouro de aventura funil. O que o autor acha disso? E aí ele começa falando o seguinte, que ele fica muito feliz da galera gostar muito da Sailors, mas que na visão, ele não tem certeza se ela é um padrão ouro. Por quê? Porque, de certa forma, ela é um funil terrível em algumas, de acordo com alguns olhares, alguns parâmetros, ela é um péssimo funil. Por quê? Ele fala que a aventura é muito longa e que ela tem muita magia. Então, ele fala assim que ele não tem certeza se ela poderia ser um padrão ouro por isso. E eu estou de acordo com ele, tá? Se a gente pensar, fazendo uma brincadeira aqui, seria como se alguém não conhecesse nada de comida mexicana e você fosse apresentar essa aventura. Alguém não conhece nada do DCC, do Old School, você fosse apresentar essa aventura como alguém que não conhece nada de comida mexicana e você fosse apresentar uma comida mexicana extremamente apimentada. Naquele padrão de pimenta, no máximo, uma comida indiana muito forte. E que ela não dá doses suficientes de forma apresentativa e eu penso parecido. Porque ela é relativamente longa, você vai ter que jogar ali duas, três sessões, às vezes quatro. E ela tem muita cara do DCC. Por um lado isso é bom, mas por outro lado pode ser exagerado, né? Você começa desde... de cara na aventura, se a gente pegar aqui, ó. De cara na aventura já tem vinhas que podem matar personagens. Depois tem um conflito com os bestiais ou o desmoronamento do outro lado. A galera enfrenta Leviatã. Tem os cultistas do caos. Tem na... 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 na cripta lá, né? De um dos irmãos. Você tem quatro maldições. Os personagens saem com maldição dali. Tem um item mágico que pode estar amaldiçoado. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito evento mágico. Muito poder. É pra você lidar numa aventura que deveria ser... Que tem a ideia de ser apresentativa, de ter esse tempero de construção de personagens. Por um lado, isso é muito legal, né? Que é o que ele fala aqui. É... É um ensinamento, né? Uma aula de que você não precisa... É... Ser um personagem de nível alto pra jogar uma aventura épica. Nesse lado é bom. Mas, com a apresentação ela tem esses problemas, né? Então é uma dúvida. Eu acho uma aventura muito legal. Mas eu também não sei se ela é um padrão ouro por isso. Concordo com o receio do autor, né? Aí ele até finaliza aqui. De qualquer forma, essa aventura vai começar a sua campanha com um estrondo, né? Aí ele fala... Com um estrondo ou com uma pilha de corpos. O Joseph Goodman que tá entrevistando ele fala, né? Ele fala... Além do sistema, o que que faz você sentir de diferença nessa aventura? E ele fala que quando ele começou a trabalhar com essas aventuras lá na época do D&D 3,5, 4, né? Aventuras de DCC pro D&D... Ele tava com a mentalidade muito com a cabeça de D&D 3ª e 4ª edição. Dos itens mágicos, das criaturas. Ela tem todo um código, né? E que o DCC foi como voltar pra casa, né? Foi esse sentimento mais libertador. Eu compartilho dele. E eu passei pelo D&D 3ª, 3½, 4ª, 5ª edição. E quando eu comecei a mergulhar mais no DCC ali em 2017, 2018, né? Fazendo uma transição do D&D 5ª edição pro DCC, pro Old School, pra OSR, né? O DCC foi uma transição muito boa pra mim. E ela foi... Eu tive um sentimento muito libertador na forma de julgamento, de bola-aventura, de como lidar com desafios, né? Foi um aprendizado muito legal. E eu continuo em... O XP em construção, né? Hoje até mais alinhado com o D&D original. Aí, mas ele fala... Você acha que é tão radical que ele fala que o característico dele que marca muito o que é a aventura e a linha DCC é o artista Doug Kovacs, né? Que traz uma... Muda a retrospectiva. E ele fala que é tão radical. Ele fala que é. Por quê? Porque quando ele começou a trabalhar, os mapas dele no D&D clássico eram aqueles mapas azuis, né? De fundo azul. E na quarta edição, os battle maps digitais. E quando ele olha esse trabalho do Doug Kovacs, ele olha isso aqui, ó. Isso aqui é muito legal porque eu me identifico porque quando eu vou fazer aventura caseira, eu faço à mão, assim, nessa pegada, né? Faço umas legendas e tal, à mão. E aí, quando o artista foi fazer, ele fez isso aqui que ele ficou assustado. Ele falou, cara, isso aqui é uma bagunça. Olha que zona. Mas essa textura muito forte do mapa, ele foi se acostumando a entender que isso dá a cara do DCC, né? Porque você expande muito mais do que um mapa, olha só. É muito mais do que só um mapa. Porque você tem aqui os bestiais. Você tem aqui o Lorde do Caos, tá vendo? As vinhas. Então, muita da textura... Os aldeões que estão sendo sacrificados, olha. Então, tem muitas vinhas aqui, ó. Então, tem muita da textura da aventura apresentada junto com o mapa. Então, isso é uma obra de arte. E hoje, ele tem acostumado isso mais. Eu ainda estou me acostumando, ainda gosto mais dos mapas mais clássicos, aquele mapa mais simplão. Que é o que eu uso, inclusive. Mas eu comecei a olhar com olhos melhores para esses mapas do DCC, do COVAX, né? Aí, continuando a entrevista, para a gente não se estender muito. Ele fala que a ilustração é um dos melhores mapas de todos. Ele não gostou, né? Ele discute isso. E aí, discutindo sobre o mapa, ele fala um easter egg, né? Que é muito legal. Ele fala que quando ele fez esse mapa, isso aqui ele fez à mão. Ele, quando ele começou a jogar RPG, ele fala assim, olha lá. Você olha para esse mapa e vê alguns elementos que são familiares, né? Fale sobre isso. Aí, ele fala que quando ele começou a jogar, ele jogou com o D&D do Moldvei. Que é o basic da caixa magenta, que é esse aqui, ó. Já apresentei aqui no canal, né? Ele começou a jogar com esse Dungeons & Dragons do Tom Moldvei. E com a D&D do Gygax. E que ele tentou fazer um tributo, né? Uma homenagem na forma de alguns easter eggs. Se você olhar esse desenho aqui, ó. Que ele fez. Aí, aqui está apresentado. Olha que legal, né? Esse aqui é a ruína. Que é o mapa 1. E quando você desce para o mapa 2, você desce até aquele lago onde está o Leviatã e a pirâmide. Até a área 1.6. Que está aqui, né? Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Que é o mapa da aventura, né? Esse mapa da aventura visto por cima, ó. É a ruína, o mapa 1. Está aqui, né? Ó. Arruína o mapa 1. E aí, quando você desce pela escada, você vai para o mapa 2. Olhando o lateral, é esse aqui, ó. Olhando por cima, né? O mapa visto por cima é esse aqui. Beleza. Olha que legal. Que legal. Ele mostra aqui o mapa do Tom Moldvei, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha como é que parece, né? É realmente um easter egg. Se a gente pegar aqui a caixa magenta do D&D Basic do Tom Moldvei, né? Depois tem a azul que é a expert. Tem lá na página B55. Olha que legal. Na página B55, ele começa um capítulo que seria um guia para quem vai mestrar, né? Olha lá, ó. Um exemplo de como você faz um desenho de dungeon, né? E aí é The Haunted Keep. E quando ele vai fazer isso, ele vai ensinar aqui, ó. Olha que legal. Ele mostra o mapa e aqui ele mostra como é que faz a legenda. E olha aqui, isso aqui é uma introdução ensinando a fazer dungeon, criar as legendas de uma ruína com áreas subterrâneas. E se você tirar essa área aqui, ó, tirar isso aqui, a ruína com a descida fica exatamente o desenho dele do easter egg. Olha que legal. Se a gente der um zoom aqui, olha que legal. Vou pôr os dois lá, ó. Então, é um easter egg muito legal do D&D básico do Holmes, né? Do Moldvay. Aqui, ó. Se você tirar essa parte aqui, olha lá, vira igual. Então, ele pensou nisso, né? Olha que carinho, né? Que cuidado, que homenagem legal que ele faz. E aí, mais bastidores, né? Ele comenta aqui, por exemplo, que ele fala sobre o Leviatã. Pra gente não perder muito tempo, ele discute um pouco isso. Ele fala assim, qual é a próxima aventura que você planeja? Ele fala que é uma aventura de horror, né? Ele tem muito interesse em trabalhar essa parte pro DCC. Depois ele fala assim, ok, vamos conversar sobre o Leviatã. Aquela criatura é um monstro, né? Como é que você põe na aventura funil uma entidade como o Leviatã? E ele fala que ele não mudaria nada. Que o Leviatã é realmente uma criatura bestial, antiga, super poderosa. Que ele não mudaria nada. Aí o Joseph Goodman até fala assim, ué, então é game over? Ele fala que sim. E olha que XP legal que eu penso exatamente igual. Ele fala assim, nem todo puzzle ele vem de forma descarada. Como aquele tabuleiro na sua frente, cheio de pecinhas coloridas no chão, né? Nem toda armadilha é simplesmente uma runa numa porta. E que ele fala que quando você tá jogando com personagens frágeis, ele fala do funil especificamente. E eu transcendo isso pra os primeiros níveis do D&D. A parte básica do D&D principalmente, né? Todo combate é um puzzle. E eu inclusive expando isso pra toda situação de risco é um puzzle. Então quem tá jogando é estimulado a buscar de forma criativa solucionar isso. E o Leviatã, ele fala, isso é o Leviatã. É um puzzle disfarçado de um combate. Porque sacar a espada e enfrentar no combate é o pior, a pior abordagem que você pode ter. Ela pode ser feita, mas ela é a pior, é o maior risco que você assume, né? Então você pensar de formas criativas. Ele dá algumas ideias, aventura tem um monte de possibilidade. Quem tá jogando tem um monte de ideia. E é muito legal. X pesaço, tá? E aí beleza. Ele continua aqui falando o seguinte, ó. Você lembra de alguma história muito legal sobre esse confronto do Leviatã de forma criativa? Aí ele fala que uma das favoritas dele foi quando ele tava numa biblioteca apresentando o jogo pra algumas crianças locais, né? São ali pré-adolescentes de 12, 13 anos. Ele tava apresentando isso no evento. E a galera fez o seguinte. Pra enfrentar o Leviatã, eles fizeram um sacrifício, né? Eles fizeram um sacrifício pra passar pro Leviatã. Mas quando eles chegaram no Zigurati e viram aquele exército de bestiais, um dos garotos, né, que é o Max, que pegou o personagem dele e falou assim, olha, eu quero conversar com o Leviatã. Eu quero falar pro Leviatã tacar o povo lá. E aí ele falou assim, uai, como é que você vai fazer isso, né? Um absurdo. Aí ele falou assim, olha só, o meu personagem, ele tem uma ocupação chamada Fishman. Então ele é um pescador, né? Será que eu não poderia falar o som do mar? Aí o Joseph Gildum até comenta, olha, eu não me lembro de ver isso num equipamento. De nível zero, né? Uma opção de você falar o som do mar. Aí ele fala assim, como que ele julgou, né? O Storra fala assim, como que eu julguei isso? Eu falei assim, olha, tudo bem que você pode até saber algum som da baleia, alguma coisa assim. Mas eu vou ter que pedir um teste de sorte pra ver se você consegue simular o verdadeiro som das criaturas marítimas. Ele deixa o julgamento pela ideia da criança, né? Do moleque lá. Aí ele fala assim, beleza, vamos julgar sim. Aí ele fala, ok, ele faz o teste e passa. Ele passa no teste. Só que na hora que ele mergulha a cabeça pra tentar falar com a criatura, o Leviathan, antes dele falar, ataca ele. Aí ele fala, só que ele erra. Ele fala assim que ele rola o dado sempre aberto, que é a minha dica também, né? Rola tudo aberto. O julgamento a gente faz em aberto pra não deixar nenhum sentimento, né? Pra deixar o jogo transparente. Ele fez aberto e errou. Aí o Joseph, não é possível que essa criança conseguiu fazer isso. Ele fala, bom, eu falei, olha, de alguma forma você se lembra a linguagem das criaturas marítimas. Me lembrou até a Dory, né? Eu falo baleias. Lá do filme do Nemo. Procurando o Nemo, né? E aí o moleque fala assim, olha, eu vou, eu quero fazer uma mensagem apenas silábica pra ele, né? Você só pode fazer uma mensagem silábica. E aí o que você faz? O moleque correu, pensou uns 5 minutos e voltou com esse bilhete aqui, ó. Aí ele falou o seguinte pra ele, ó. O que ele falou aqui, ó? Hey, Sia, bro! Tipo, ei, criatura do mar, né? Meu amigo marítimo. Se você matar essas coisas verdes ali, aqueles bestiais que ele tava querendo dizer, eu vou te dar comida, nós te daremos comida. E aí ele falou que, ok, pensando nisso, ele, o Eponizer de Dungeon, né? Seria quebrou a Dungeon. E ele fez julgamentos, tá, gente? Pensando na ideia de marmelada, ele deixou um teste de sorte. Então ele arbitrou. Você sabe o som do mar? Vamos julgar por um teste de sorte. Beleza. Na hora que você enfia a cabeça na água, o Leviathan pode te atacar. Ele fez um ataque. E aí em cima de arbitragens, ele permitiu. Aí uma vez que você assume os riscos, passa por eles. Aí, ok, ele teve uma ideia legal. E aí a criança, o Leviathan atacou os bestiais lá fazendo o ritual. Muito legal. E aí o Joseph Gloom até fala épico. E aí ele conseguiu sobreviver. Ele fala que não. Olha que legal. Não, ele não conseguiu sobreviver. O personagem, um pouco depois, acabou morrendo. Mas as crianças são maneiras. Elas entenderam, capturaram o espírito da coisa, né? Fizeram novos personagens e seguem jogando. Porque a aventura continua, né? É uma brincadeira que eu faço que a OSR tem muito mais a ver com quem está jogando do que com o personagem. O personagem, ele pode, de forma real, de forma legítima, ficar muito poderoso. Mas se perder o personagem, segue a vida, né? Faz parte do jogo. É muito legal isso, né? E aí ele pergunta se ele mudaria alguma coisa. Ele fala que não. Mas ele acaba levando em consideração que ele talvez mudaria a parte das vinhas da área H, né? Pegando aqui o mapa, nessa área H, porque ele acha que essas vinhas estão meio desconexas. Elas não têm muita coisa a ver. E aí ele poderia melhorar, trabalhar melhor essa parte das vinhas com a área H. E aí o Joseph Gloom pegando essa pincelada faz a expansão, né? Deixa eu tirar aqui o zoom. Ele faz a expansão que, inclusive, está na versão em português. Que é o fosso da invocação, eu acho. A versão traduzida aqui, ó. As fossas da invocação, né? E aí ele traz, nessa parte aqui do mapa, mostrando pelo mapa, ó. Ele expande aquela área H, né? Nas fossas da invocação, onde tem as vinhas lá embaixo. Tem uma espada do caos maneiríssima, né? E aí aqui embaixo tem uma sala de rituais que está até aqui nessa arte. Deixa eu ver se ela está nesse mapa que ela tem. Eu não sei se nessa expansão aqui em português eles colocaram a arte das fossas. Eu acho que não. Ela está nesse aqui, ó. Olha aqui. A arte lateral das fossas da invocação. Olha aqui. Olha aqui. Está vendo? E aí você pode interagir com o Deus. O Deus lento, né? E aí interagindo com o Deus lento, que eles estão ali conjurando e tudo. Vou até mostrar aqui em português, ó. Pode ser uma parte final, né? Você interage com o Deus lento, a câmera da invocação, as escadas, ó lá. O rosto do Deus lento. E os personagens podem até ganhar benefícios divinos, né? Pode até se tornar um clérigo do Deus lento. Olha que legal. Ganha personalidade. Ou sorteia, né? Uma personalidade, uma palavra do comando, resistência, toque de cura. Então, tem essa possibilidade. E aí, por fim, né? Depois da entrevista, o livro traz os bastidores, né? Tem os handouts, né? O mosaico lateral, que dá pra você perceber o sacrifício, né? Dos bestiais ao Leviatã, ó. Fazendo um sacrifício. Os... Aqui os lords do caos irmãos, lords do caos cultuados pelos bestiais. Pra mostrar um pouco disso. Aqui o mapa do autor, né? Feito à mão. Parece que ele fez em duas folhas. O mapa lateral também, do autor, feito à mão. O design, que seria o processo pra fazer a arte da aventura, né? A arte do DCC, na verdade. O DCC Core Book, ó. Começa fazendo uns esboços, uns esboços, uns esboços. Mexe aqui, mexe ali. Como que a gente vai fazer até chegar na arte principal do DCC, né? Que é desse livro aqui, a arte principal do livro do DCC. E isso foi feito pra outros, né? Tem essa aqui, olha que legal. Os esboços pra chegar na caverona, que representa o DCC. Que é, inclusive... Cadê? Que é, inclusive, essa minha versão foil aqui, ó. Olha lá. É essa arte clássica do DCC RPG. Que ele foi mostrando aqui nos bastidores, né? Que tá aqui, ó. Como eles chegaram nela. O People of the Pit, que é uma aventura que tem em português, tá? Tem no site da Sagan de graça o PDF dela. Aqui tá mostrando também como chegou na capa dela, dos Sailors. Então, muito legal, cara. E depois uma homenagem, né? Outros artistas, outros... Outros artistas fizeram homenagens à capa. E aí ele mostra aqui, ó. Várias alternativas de artistas diferentes. Olha que legal. Várias. Mostrando alternativas da capa. Inclusive a versão foil, né? Que foi o próprio Doug Kovacs que fez. Que é essa aqui. A versão foil. Uma versão de Atari. Que legal. Uma outra versão, olha que legal também. E a original, né? Amarela. E é isso. Aqui ele mostra os eventos, né? Os eventos do DCC. A galera mestrando o evento. Essa aventura no evento especificamente, né? Aqui o Doug Kovacs, ó. Que é o autor, né? Ganhando um prêmio lá na Gen Con. O filho dele, olha que legal. Harley's Little Henchman. Que seria o... Né? O auxiliar, né? O... Aqueles henchmen são aqueles auxiliares. O escudeiro, alguma coisa assim. Do Harley, né? Muito legal essa camisa. Aí no fim, o Harley Store e o Doug Kovacs, né? Lá em Lake Geneva, na Gen Con. E, por fim, essa arte lateral da área H, né? Que seria aquela torre H. Numa vista lateral, com os bestiais. Bem legal também essa arte pra fechar. E é isso. Essas são os bastidores da aventura, né? Agora eu vou fazer a minha crítica pontual. Além de tudo que eu falei aqui, só pra gente fechar o vídeo, tá? Quando eu mestrei essa aventura, não tive essa reflexão na época. Agora, reestudando ela pra fazer a resenha. Eu pensei em uma coisa que não tem na aventura. E que eu faria. Se eu for mestrá-la de novo, eu vou bolar isso. Que é o quê? É um relógio. Eu acho que essa aventura ganha em consistência se ela tiver um relógio. Então, o evento, o ritual, ele vai acontecer num tempo X. Por exemplo, esse ritual tá acontecendo e ele vai acontecer à meia-noite. A galera vai subir lá no final da tarde, alguma coisa assim. Vai começar, por exemplo, sei lá, às 8 horas, 9 horas. Então, você vai criar um relógio em turnos, por exemplo, de 24 turnos, né? Que são 4 horas, 6, 12, 18, 24. E nesse relógio de 24 turnos, você vai colocar eventos que vão acontecer nesse relógio. E a partir disso, você vai ter mais consistência pra fazer a mestragem, a arbitragem, do que tá acontecendo a partir dos eventos. Então, o ritual, por exemplo, ele pode estar locado num evento. Ele não vai, porque do jeito que foi feita a aventura, esse ritual, ele é meio que quântico, né? Na hora que a galera chegar ali, tá rolando um ritual. E aí, tem um timezinho ali pra galera jogar o corpo lá dentro e fechar o ritual e convocar o não-Lord do Caos. Eu colocaria um tempo de forma consistente num relógio. Que isso vem muito do D&D clássico, né? O DCC falha nesse ponto. Ele não tem muita consistência em termos de Dungeon Crawl. Porque ele não tem um relógio, um jogo organizado em turnos. E é uma coisa que eu faria. Eu pretendo mestrar essa aventura de novo no canal. Tô pensando ainda, né? Tá só no mundo das ideias. E uma coisa que eu pretendo fazer é estruturar um relógio de timing pra que isso fique de forma consistente num tempo de jogo, com o relógio rolando, pra que o ritual aconteça num tempo específico. E vira uma corrida contra o tempo. Dentro do relógio, você pode colocar até outros eventos. em momentos específicos que podem rolar, né? Dos bestiais saírem, não saírem disso aqui. Sei lá, tem que pensar uma estrutura de relógio. Mas eu faria isso. É uma outra crítica que eu faria ao módulo em si, né? A aventura em si. Mas que no geral, cara, é muito criativa. Muito legal. Passa muito o sabor do DCC. Então é isso. Bastidores da aventura. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!